Vamos entrar no site junto pra ver, o site da loja, barra com os cara velho, mano, beleza, beleza, aí ó, aí ó, aí ó, ó, isso aqui é o início, hein rapaziada, isso aqui é o início, a gente tem, a gente vai, essas foram as primeiras peças que a gente criou, né, tem essa aqui, cara, que, essas são as do, do... Que tem camiseta, mas tem, a gente vai ter uma, essa estampa aqui, ó, essa estampa aqui que eu quero, que eu queria pegar uma, entrei pra isso, eu garanti as minhas já, porra, Rafaela, valeu, mano, essa estampa aqui tá muito pica, moleque, essa estampa aqui tá muito pica por conta disso aqui, ó, ó, olha a bengalinha aqui, o do mouse, mano, a gente, ó, a gente não tem essa aqui ainda, pelo menos eu não recebi essa, mas é uma que eu quero pegar, mano, essa aqui tá muito da hora, velho, ó, a bengalinha com mouse aqui, aqui, moleque, pô, ficou muito, muito massa, velho, muito massa mesmo, velho, eu até aumentei aqui o tamanho, né, pra gente ter uma... Mas ficou da hora, essa aqui ficou muito pica, velho, essa, a das skills também ficou muito pica, cadê? Ó, essa aqui das skills, mano, essa aqui das skills ficou animal, velho, aqui é que eu tô usando, a preta aqui Pô, essa aqui ficou animal, velho, essa aqui ficou muito da hora, estampona dos cara velho, tem a paranoia, o flecha do sova, o fio do cypher, a daga da jet, ficou bem massa, velho E, ó, eu tô usando GG, tá ligado? E ficou muito boa a GG em mim, velho, tipo, eu sei que às vezes quem usa GG se sente mais ou menos, pô, tem que ver a modelagem Mas essa GG em mim ficou muito boa, ficou muito boa mesmo, tá ligado? Mesmo, mesmo Então, tipo, pra quem tá se preocupando, tem as medidas no site, né, vocês vão poder ver que tem... tem as medidas aqui no site que você pode checar com mais calma aqui, né Tipo, mas, mano, é... tá bem animal O moletom deles também tá muito massa, tá ligado? O moletom, mano, tem o moletomzinho, esse moletomzinho deles aqui, ó, é bem da hora, bem da hora Eu tô usando GG também, mano, ficou bem massa, é o que eu tenho, esse aqui é o que eu tenho também, ó Então, pô, vale a pena, galera, vale a pena E aí 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 E aí